Oi pessoal, bora aprender a fazer um arroz doce com leite de coco. Então aqui na panela eu já coloquei para cozinhar duas xícaras de arroz, arroz comum, e quatro xícaras de água. Vai ser sempre o dobro, tá? Se vocês colocarem três xícaras de arroz, seis xícaras de água. Igual a gente prepara o arroz comum salgado, né? Aí vocês vão deixar cozinhando esse arroz até a água baixar e a gente conseguir ver o arroz. Mas não pode deixar a água secar totalmente, tá? Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é de chuva. Por isso me deu vontade de comer um arroz doce, tá um dia gostoso hoje, uma chuvinha gostosa. Enquanto esse arroz cozinha, a gente coloca para esquentar um litro de leite. Quando eu chegar nesse ponto que eu falei, dá a água secar um pouco, que dê para aparecer o arroz, tá vendo? Tô vendo o arroz, a água tá um pouquinho abaixo do nível do arroz. Nesse ponto, eu vou despejar um litro de leite, vou dar uma mexidinha e aí vou colocar o açúcar. Para duas xícaras de arroz, eu sempre coloco uma xícara e meia de açúcar. Agora eu vou deixar cozinhar mais um pouco. De vez em quando eu venho aqui e dou uma mexida, até derreter esse açúcar e até amolecer o arroz. Então eu vou mexendo, quanto mais eu mexer, mais cremoso ele fica. Só que também eu não posso mexer muito, porque senão ele esfria e acaba não cozinhando, né? Então de vez em quando eu só dou uma mexidinha, para não grudar no fundo, não derramar. Já se passaram mais alguns minutos. Tô cortando alguns trechos do vídeo, tá? Só para vocês não ficarem aqui tanto tempo olhando para essa panela aqui, cozinhando. De vez em quando dá aquela mexidinha, limpa o fundo da panela, vai dando aquela desgrudadinha dos lados. E como tem açúcar, né? Ele tem a tendência a dar uma grudadinha dos lados da panela. Agora eu vou acrescentar 50 gramas de coco ralado. O arroz já tá praticamente cozido, agora eu só vou colocar o coco ralado. Vou deixar mais um pouquinho cozinhando e daqui a pouco vou colocar o leite de coco. Agora que o arroz já tá cozido, tá bem molinho, pode experimentar com uma colher. Cuidado para não se queimar. Agora eu vou desligar o fogo e vou acrescentar 200 ml de leite de coco. Se você for usar o leite de coco natural, né? Esse que você mesma fez, ou você mesmo fez. Aí tem que ferver o leite de coco antes ou colocar antes para cozinhar junto. Chacoalha bem a garrafinha de leite de coco, tá? Porque sempre dá uma acumulada no fundo da garrafinha. Então tem que chacoalhar bem para soltar tudo. Se tiver muito seco, pode colocar mais leite quente, tá? Não deixa ele muito seco, porque conforme ele vai esfriando, ele vai secando mais. A intenção é que ele fique bem cremoso, mas não seco demais. Ó, tá vendo? Agora ele tá bem líquido, só que daqui a pouco ele já começa a ficar mais cremoso. Você pode até continuar ainda mexendo mais um tempo para ele virar um cremão de arroz. Ele fica gostoso, tanto quente quanto frio. Então, quando eu faço aqui, eu faço bastante, porque os meninos gostam. Tanto comer ele quente, quanto frio, né? No dia seguinte, ele geladinho também fica uma delícia. Eu trarei mais receitas de arroz doce com outros ingredientes. Tem várias ideias legais, bem gostosas, de arroz doce com outros ingredientes. Então, lembre de clicar no botãozinho abaixo em inscrever-se. Clicar no sininho preto para estar recebendo todas as notificações do canal. Beijos e até a próxima!